Trend do Avatar. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende, tá? Com o aplicativo você baixa para fazer a Trend do Avatar. Antes disso, te convida a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então, galera, já tem outros vídeos aqui no Instagram, tá? Caso tenha dúvidas em outros assuntos, vamos deixar agora no card e a playlist com outros vídeos. Então, nesse vídeo você aprende, tá? Como fazer a Trend do Avatar. Então, é bem simples, galera. Você precisa baixar um aplicativo, tá? Você vai na sua loja de aplicativos, ou Play Store, ou iOS Store, e vai baixar esse aplicativo aqui, tá? O Lenza. Então, você vai baixar esse aplicativo para criar Avatar, tá? Vários Avatares, que agora muita gente famosa está fazendo. Então, você vai baixar. E esse aplicativo, galera, ele não é gratuito, tá? Ele tem aí o preço de R$ 34,90 para 5 Avatares únicos e também tem outros planos, tá? Para você pagar. Não tem a versão gratuita com propaganda, tá bom? Então, você vai baixar e vai fazer o pagamento, tá? Vai escolher o pacote de Avatares que você quer e fazer o pagamento. Depois do pagamento, você vai fazer o upload das suas fotos. De preferência, você sozinha, tá? Sozinho. De pelo menos 10 ou 20 fotos de você, tá? Para o aplicativo te conhecer, tá? Os ângulos do seu rosto, do seu corpo. Então, você precisa fazer o upload, tá? De 10 a 20 fotos suas, tá? Só você sozinha, tá? Na foto. Pode ser selfie, tá? E fotos de retrato. Quanto mais expressão você tiver, tá? Nas fotos, melhor. Então, a partir das fotos que você fizer o upload, tá? Que você colocar no aplicativo, ele vai fazer os Avatares, tá? Personalizados de acordo com a sua característica, tá? Você também pode fazer aqui a troca do plano de fundo, tá? Das fotos. Tem outras funções, tá? Que você pode fazer também no aplicativo. Como deixar o céu aqui melhor, tá? Mais bonito. Botar vários tipos de efeitos de capa de revista, tá? E outros tipos de efeitos. Filtros. Então, o aplicativo, o pessoal tá gostando muito. Conseguiu fazer o avatar? Gostou do aplicativo? Valeu a pena pagar o aplicativo? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscrevam no canal para mais vídeos, tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.